É ti, boladão, sem rodeio, só visão, apenas faça Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação Sem perdão, louco pra sempre Tô deixando que o bobo se quer Os que tentaram falar, um tirou o som do ar Os outros só peso mútuo no game Eu te proponho o genial, porque fiz desse sonho Real, evolução, sim eu sei Se eles se acham rei, virei patrimônio imaterial Estilo original, UFR, supere na pele Eu tô fudendo com o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar, é leve Não dê amor pra quem merece bala Atrás do manê, tô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar, ouve o cara a cara Não adoro o clima, tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mente na televisão Vou rodeando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é redenção Visão além do alcance, nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance, lá pro alto sempre avante Positividade, a vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance E eu aproveitei minha chance Eu aproveitei minha chance